MÚSICA 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 Amigos, estamos aqui em Caravana Racional de Terezina, do Piauí, do Pertão. Vamos esparramar esse livro aqui pro povo que está precisando muito dessas mensagens do Racional Superior. Fiquem nesses lágrimas tudo ali, o conhecimento da natureza, ao alcance do povo. Vamos lá! Eu e meus amigos, eles lá que estão gravando um dia, um dia, um dia, um dia. Vamos aqui pra luta! MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.